Eu acho tão engraçadas as coisas que Deus me dá às vezes. Essa é a resposta mesmo, né? Às vezes são coisas engraçadas e às vezes são coisas sérias. A de hoje, por exemplo, é uma coisa séria. Eu me lembro que uma vez eu estava em um lugar, fui celebrar numa comunidade aí. Aí, quando terminou a celebração, a mulher veio para mim e sentiu. Me tire uma dúvida aqui, que eu já fiz essa pergunta a alguns padres e eles me responderam, me deram uma desculpa que eu não achei legal, não achei plausível. Eu queria que o senhor me desse uma resposta certa, séria, da pergunta que eu vou lhe fazer. Eu disse, pois não, minha filha, diga aí. Se eu souber, eu lhe respondo. E aí ela disse assim, olha, Jesus, ele deu o pão e o vinho. Não foi? Eu disse, foi. Ela disse, e por quê? Que na igreja católica a gente só come o pão e não toma o vinho. As outras igrejas por aí, cristã, as pessoas comem o pão e tomam o vinho. Só na igreja católica que não é assim. Por que que isso acontece? Aí eu disse assim para ela. Minha filha, me diga uma coisa, para quem que Jesus deu o pão e o vinho? Ela disse, para os discípulos. Eu disse, pois é. Ele só deu o pão e o vinho para os discípulos. Para o povão lá, quando ele multiplicou, não multiplicou o vinho não. Ele multiplicou só o pão. O povo comeu o pão. Agora, para os discípulos, é que ele deu o pão e vinho. Ela disse, é mesmo.